Tem três processos para a retura de 1500, 34, 37, 2015 e 85. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 2 de 2016, Anel, destinado à aquisição de energia e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, para atendimento a localidades integrantes dos lotes A2 e A3 da Eletrobras Distribuição Amazonas e emissão de outorga de autorização para implantação das respectivas centrais geradoras. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Então aqui trata-se da homologação exatamente do mesmo leilão que a gente acabou de discutir os recursos. O edital desse leilão foi aprovado em 16 de fevereiro de 2016, previa o atendimento das seguintes localidades, a gente tem para o lote A2 as localidades na primeira tabela e o lote A3 as localidades da segunda tabela, com a potência instalada, a energia requerida, o combustível e são localidades que não há previsão para interligação com o sistema interligado. Os valores dos investimentos e das garantias financeiras calculadas para esse leilão, no caso do lote A2 era da ordem de R$ 267 milhões e do A3 R$ 240 milhões, com a garantia de fiel cumprimento e de participação estabelecidas logo em seguida, ali na ordem de R$ 2,6 milhões para a participação do lote A1 e R$ 13 milhões a garantia de fiel cumprimento e para o A3 R$ 2,4 milhões e R$ 12 milhões. Os prazos para o cumprimento de energia são de 12 meses para a implantação das usinas e de 18 meses para o cumprimento. R$ 180. O preço de referência estabelecido para o lote A2 era de R$ 1.487,00 por megawatt-hora e para o A3 de R$ 1.503,00. E na sessão, em 3 de junho de 2016, realizou-se em Manaus a sessão pública do recebimento e abertura das propostas financeiras desses dois lotes, no âmbito do leilão A2. Foi realizado, conforme o edital, por meio da inversão de fases, o julgamento e habilitação. Então, primeiro se recebe as propostas financeiras e se analisa os documentos somente da proposta vencedora. Na referência da sessão presencial, foi declarado vencedor desses dois lotes, o consórcio de geração Amazonas, formado pelas empresas Agreco e Energia e Alocação, com 99% consórcio, e pela Brasil Biofios, com 1%. Em 9 de junho, as empresas Guasco do Brasil, 5 rios gerações, integrantes do consórcio Energia do Amazonas, interpuseram o recurso, que já foi julgado, e o consórcio vencedor apresentou, no prazo previsto, a documentação de habilitação em conformidade com os requisitos do edital. Na edição de 11 de julho do Diário Oficial, a CEL fez publicar os despachos 1823 e 1822, pelo qual decidiu, respectivamente, em juízo de reconsideração, manter o resultado do lote A3, encaminhar o processo de diretoria para o julgamento final e pela habilitação das empresas do consórcio geração Amazonas. Em 13 de junho, foi emitida a nota técnica 23, por meio da qual recomendou-se o caminhamento do processo para homologação. Em 18 de julho, o consórcio Oliveira Etan, formado pelas empresas Oliveira Energia e a consultora Etan, interpuseram o recurso administrativo em fácil espaço com 822, também já julgado na manhã de hoje. E já em relação aos recursos administrativos interpostos pela Guasco e pela CEL, foram os itens 1 e 2 da pauta, a diretoria já decidiu por negar provimento, mantendo assim as decisões recorridas ao relatório. A procuradoria já se manifestou. Então, conforme com essa nota técnica, a sessão pública em que foram recebidas as propostas, para o lote A2, as propostas estão referidas a baixo. A partir do preço máximo de R$ 1.487, o consórcio vencedor propôs um valor de R$ 1.152,23, um deságio de 22%. E para o lote A3, o preço teto era de R$ 1.500,00, e a proposta vencedora foi de R$ 1.170,80, um deságio também da ordem de 22%. O consórcio de geração Amazonas foi declarado, portanto, vencedor dos dois lotes, dado que a diferença entre a proposta de menor valor e a segunda, a melhor proposta, foi acima daquela margem de 5% que estabeleceria a disputa por viva voz. Com relação à habilitação, a CEL considerou atendendo as requisas de qualificação jurídica, técnica e econômica e de regularidade fiscal trabalhista. Ademais, constatou que as vendedoras e agentes de geração estavam adempêndes com suas obrigações setoriais. Conclui, portanto, que o resultado do refri do leilão merece ser homologado e o subjeto adjudicado ao consórcio vencedor dos dois lotes, tal qual como recomendado pela CEL. E, constante registrado pela CEL, a economia gerada com a contratação em tela é de aproximadamente R$ 2,5 bilhões, sendo que os contratos de comercializações a serem celebrados, considerando o período de 15 anos, terão valor total de R$ 8,8 bilhões, R$ 4,8 para o lote 2 e R$ 4 bilhões para o lote 3. E a adjudicatária deverá recolher as garantias de fiel cumprimento como condição de eficácia das respectivas outorgas. Ademais, caso queira constituir a SP, deverá enviar a respectiva documentação no prazo de 20 dias úteis contados a partir da adjudicação. Então, do exposto que consta no processo 48-500-0034-37-2015-2015, voto por homologar o resultado e adjudicar ao objeto do leilão número 2 de 2016, as empresas integrantes do consórcio de geração Amazonas, conforme termo de ratificação de lances para o lote A2 da Eletrobras Amazonas Energia, ao preço de referência de R$ 1.152,23 por megawatt-hora, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, o valor total de R$ 4.826.773.278,33 para o período de suprimento de 180 meses. E as empresas integrantes do consórcio de geração Amazonas, conforme termo de ratificação de lances para o lote A3 da Eletrobras Amazonas Distribuição, ao preço de referência de R$ 1.170,80 por megawatt-hora, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, o valor de R$ 4.013.402.882,00 para o período de suprimento de 180 meses. E outorgar autorização para a implantação dos empreendimentos das localidades integrantes do lote A2 e A3 do leilão 02, nos termos das anexas minutos de resolução autorizativa, cuja eficácia fica condicionada ao aposto da respectiva garantia de fiel cumprimento e até a celebração do contrato de comercialização de energia elétrica e potência dos sistemas isolados, nas condições estabelecidas no edital. Faltou um ele aqui. Eu voto. Em discussão, vem aqui o que reforça aqui o registro, que ainda que seja um preço de referência, pelo menos para os parâmetros do sistema interligado, bastante alto, é claro que aqui é sistema isolado, daí o preço alto, da ordem de R$ 1.170,00, R$ 1.152,00 por megawatt-hora. Mas, o Tiago menciona aqui que essa contratação por esse horizonte de 15 anos, algum torno de 8,8 bi, o que gera, em relação à realidade de hoje, uma economia de algo em torno de 2,5 bi. Então, testifica a contratação, ainda que possa parecer um preço, e é um preço alto, mas, para o padrão sistema isolado, é uma contratação, eu diria, eficiente. E em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretora decidiu, então, por homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão 2, 2016, as empresas integrando o consórcio Geração Amazonas, conforme o termo de ratificação de lance para o lote A2 da Eletrobras Amazonas Energia, ao preço de referência de R$ 1.152,23 por megóte hora, prefazendo o correspondente contrato de comercialização, para esse horizonte, então, de 15 anos, o valor total de R$ 4,8 bilhões, para o período, então, compreendido dos 180 meses. As empresas integrando o consórcio Geração Amazonas, conforme o termo de ratificação de lance para o lote A3 da Eletrobras Amazonas Distribuição, esse é o preço de referência de R$ 1.170,80 por megóte hora, prefazendo, então, o correspondente contrato de comercialização, o valor total de R$ 4, pouco mais de R$ 4 bilhões, também para o mesmo horizonte, 180 meses. Outorgar autorização para implantação dos empreendimentos nas localidades integrantes dos lotes A2 e A3, do leilão A02-2016, nos termos das anexas minutos de resolução autorizativa, cujas eficácias ficam condicionadas ao aporte da respectiva garantia de fiel cumprimento e a celebração do contrato de comercialização de energia elétrica e potência no sistema isolado nas condições estabelecidas no edital. Próximo item.